Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire E galerinha, novidade chegando, né mano? Hoje dia 19 de novembro, cara, tá chegando coisa bacana e dia 20 chega mais coisa, tá? Vamos entrar aqui no Free Fire, galera, não gravei nenhum vídeo aí dois dias atrás Porque não tinha nenhuma novidade tão relevante como essa agora, né? Que é a chegada da nova personagem Diana, mano Mais uma personagem aí feminina para o mundo aqui do Free Fire E essa Diana, mano, ela veio... Olha só, mano, a personagem veio numa coisa que a Garena nunca tinha feito, né? Que é dar o personagem pela recarga de um diamante, mano Você fez a recarga de um diamante, você já ganhou uma personagem nova, tá? Não é que nem o Andrew, que nem o Conj que teve aquele tempo que você fazia a recarga e ganhava eles Mas essa aqui é uma personagem nova, lançamento, com uma habilidade muito importante Pra galera que não consegue subir capa que nem eu, pra galera que não consegue rushar que nem eu Essa personagem é de fundamental importância Por que, mano, que eu tô falando isso? Se você não assistiu o vídeo que eu mostrei ela Eu entrei no servidor Latam e lá eles deram a personagem de graça, tá? Lá foi de graça, aqui veio através da recarga de um diamante, né? Então, a habilidade dela é reduzir o dano e o tempo de recuperação de quedas Como que isso ajuda a galera que não rusha, mano? É caindo em cima dos trens altos e depois descendo e ficando com a vida intacta, né? Se você ainda não viu o vídeo, cara, eu vou deixar no card e no primeiro comentário fixado Onde eu testei ela, mostrei ela pulando do bingolão lá Como é que fica a vida dela e tal Depois você vai lá e assiste, beleza? E ela também tem outra coisa, mano, que muita gente gostou dela Principalmente quem não usa macro, quem não usa regedit, que é o meu caso Eu vou ter que comprar ela, vou ter que pegar ela, por quê? Porque ela também reduz a taxa de recuo, tá? E o máximo de recuo Então, cara, os tiros ficam tudo precisos, mano, tá? Então não vai ter mais aquela de ficar o tiro dando volta ali no personagem E você não acertar nada com essa personagem Ela é a pelona, mano, eu achei ela muito top a habilidade dela Então, no evento de recarga, você recarga um diamante e já pega ela, né? E o pacote dela, aí a Garena deu aquela salgada, né? Porque ela mandou através dessa oferta especial Que vai até o dia 23, essa oferta Onde tem vários pacotes femininos, cara, tá? Então a galera aí, as meninas que estão jogando muito Free Fire Mano, eu já perdi a conta de quantas vezes eu morri pra menina aqui no jogo Mas elas estão jogando demais, cara E a Garena tá incentivando agora Trouxe aqui uns pacotes femininos com desconto De até 85% de desconto A gente, você clica ali E você vai ser direcionado aqui para a parte onde tem os pacotes, tá? E aqui é que tá os preços dos pacotes O pacote da Garena, eu achei que veio caro Só o pacote por 699, mano, eu tô achando muito caro, tá? Eu achei que tinha que vir por 499 e tal Mas por base nos outros pacotes, inclusive o do Alok aqui, ó Que é 1500, né? 1499 O do Camir também, né? Eu aqui, ó, pessoal Aqui é o pacote popular dele E aqui é a... Aqui é o pacote Do pacote não Do pacote do Camino, mano Essa é isso que é o combatente da lei Que é do... Que é o nome desse cara aqui, mano? Já ia, já ia, sei lá Esqueci o nome dele Já ia, é isso E esse aqui é o do Camir Eles são bem parecidos, né, cara? Agora que eu tô olhando São parecidos Então, o preço tá dentro, né, mano? E 46% E tem os outros pacotes Que também estão aqui Com o desconto, tá? Vamos ver aqui, cadê? Deixa eu ver qual que é o outro pacote Que tá aqui com desconto Popular, popular Deixa eu ver que são os novos Por enquanto, acho que é só o dela, mano Mas tava mostrando ali Os pacotes ali com desconto, né, velho? Cadê? Onde é que eu vi, mano? Os pacotes aqui na moda Eu acho que é Na moda Eu acho que é aqui nas roupinhas É aqui, ó Aqui que tá o desconto, ó Por exemplo, ó Essa coelhinha aqui, ó A pinguina Tá passando por 399 de imã Essa outra aqui, ó Que é a foguita Por 299, cara Tá muito barato Esse pacote aqui, mano Esses dois pacotes Você vai gastar aí 600 diamantes Praticamente Não, 700 diamantes Não É 600 diamantes Nos dois, cara Tá barato, velho Tá barato Os dois pacotes São duas roupinhas Bem bonitas, né? Pra meninada e Pra as meninas Pra gente que gostam Vai ficar da hora, né? Outra coisa que chegou também É aqui o lance Do chame de volta Aí pros eventos Né, mano? A partir de amanhã Dia 20 Que vai tá valendo, tá? Eu aconselho você Não fazer logo No primeiro dia, tá? Do chame de volta Espera um pouquinho Porque no evento passado Deu muito bug De muita gente Que ficou chamando de volta A pessoa colocava o ID lá E não caía nada De premiação, tá? Então espera aí Pelo menos umas horas Antes Depois que começar o evento Ou espera até mesmo Um dia Se for possível Pra depois você usar O chame de volta, tá? No chame de volta, mano Tem aqui mochila Essa mochila é bonita pra caraca, mano A prancha nem tanto Mas a mochila eu achei bonita Tem aqui, ó O avatar, né? Tem essa skin feminina Além De Ticket de diamante Ticket de ouro E até 19.999 diamantes, né? Então aqui são os jogos Aqui são os times Que vai tá, né? Jogando dia 21 Tá? E a final vai ser dia 28 Da continental séries, né? Que aí tem aqui Tem Flamengo Tem o Cruzeiro O Corinthians Mano Santos Véi Daqui a pouco Isso aqui vai ser só time de futebol Mano Se continuar desse jeito, hein? E aqui é a premiação Do chame de volta, né? Você chamando um amigo Você já ganha a mochila Tá? A mochila aqui, ó FFCS E ganha também Um ticote de diamante Lembrando que esse ticote de diamante Ele é temporário, tá? Como que funciona Os ticotes de diamantes Ou os ticotes em geral Da garena temporária Ele tem um prazo de validade Se você não usar Dentro desse prazo Você perde ele Por que que ele ainda Coloquei assim? O cara não guardar Aí com os outros eventos Dos diamantes royale Esse aqui Você tem que usar Até o dia 31 de dezembro, tá? Esse ticote de diamante São no total São 11 ticotes Que você vai ganhar Se você chamar sete amigos E também tem essa caixa A caixa boia azul, tá? Já a gente vai ver O que que vem Dentro disso aqui E quem chamar Quem for chamado Vai ganhar cinco caixas E mais três ticotes de diamante Da hora, né, velho? Ó Esquadrão dos espíritos Esse aqui, cara Eu ia gravar ontem Esse evento Não gravei Mas eu vou explicar Pra vocês uma coisa, mano Ninguém falou sobre isso aqui Mas esse tipo de evento Onde vem esses tokens aqui, ó Esses quatro aqui, mano Já veio uma vez Tá? Na esquema masculina Dessa aqui Veio uma vez Esse Um evento parecido E esse evento É Esse sim É roubado, velho Porque você precisa, ó De dois de cada Praticamente Isso aqui você precisa Só de três desse aqui E um desse Você precisa cair Três vezes aqui, mano Tá? Além de cair uma vez aqui Tá? Não é só cair uma vez Você precisa cair três vezes aqui Pra conseguir Além, é claro, né, mano Que tem Olha o tanto de giro De coisa que tem aqui Dentro, ó Pra você pegar, tá? Então, cara É bem roubadinho Isso aqui Então, eu nunca tentei Desde quando veio Outra skin Eu não peguei, tá? Porque, por causa disso Porque aqui é muito roubado Muito roubado Se você já conseguiu Pegar alguma dessas skins, cara Comenta aí embaixo Principalmente essa aqui Essa aqui é bem bonita Mas nesse evento aqui, mano Ele não vai ver Nem o giro meu, ó Isso aqui, ó Pode ver aqui Histórico, ó Nenhum E nem vou tentar, mano Que é o esquadrão dos espíritos, né Que são esses três aqui Tá? Vamos ver o que tem mais aqui A caixa vencedora Essa aqui é uma caixa Que chegou na loja Onde tem essa skin aqui, ó Essa aqui foi que veio Naquele evento lá Que eu tava falando Foi essa e essa Que você tinha que pegar Tá? E agora ela veio aqui, ó Numa caixinha barata De 30 diamantes Além, cara De um tanto de pintura De rosto Que tem nessa caixa Por 30 diamantes, cara Tem as skins principais Tá? Essas duas Essa aqui eu tenho Tá? Não sei por que não apareceu Comprada aqui Mas essa aqui eu já tenho, velho Não sei por que não apareceu Tá? Tem as skins da Famas Olha que Famas bonita, velho E ainda tem, ó Kill Feed Tá? Kill Feed É o abate personalizado Aquele que aparece lá Quando você abate alguém Aparece o seu nome grandão Na tela, tá? Bonito, né? Vem a Kar98 também Que essa Kar98 também É bem bonita, ó Apesar que quase ninguém Usa ela, mas Tá aí Skin do Pet Aí vem essa skin aqui Espedaçada, né? Em partes Que é Espírito Dourado Aí começam a vir As pinturas, mano As pinturas sociais De vários times, ó Tem essa aqui Que parece com a do Canadá Tem essa aqui Da Índia Tem essa aqui, ó Bem bacaninha também, ó Da hora Tipo um Que que é aquilo, mano? Não dá nem Entendeu o que Um camelo Sei lá Essa aqui, ó Da horinha também Um cavalo Fala que é um cavalo Mas nem parece um cavalo Tem essa outra aqui Que é um urso Tem várias pinturas Aqui dentro Incluindo a do Brasil, né? Que é aquela primeira Que tá lá Olha aí A da Colômbia, velho Que bonita Aí a do Equador México Águia Perú Aí, claro, né, mano? A garanha não ia deixar De colocar, né? Os emblemazinhos aqui, ó E esses emblemas Você vai trocar aqui, ó Pelas skins também, né? 50 emblemas Pra pegar as skins principais 10 pra pegar 10 pra pegar A parte aqui da cabeça E 15 pra pegar Do corpo E 10 pra pegar O sapato Da outra skin As skins de arma 30 na de a famas 30 no Dakar E os rostos, né? Só dá de pegar Só essa aqui Não tem como você Pegar pelos outros Beleza? Esse aqui tá bem da hora Mas não vou até comprar Uma aqui Só pra gente ver Se tá fácil E se quiser Que esse evento tá fácil Vamos comprar uma aqui Vamos abrir O que que vem? Emblema Vou comprar mais uma Só pra ver Se vem alguma coisa Daquelas Seguis ítens lá Opa! Olha só Caraca, mano Aí Valeu o ponto, hein? 60 dimas E o cara já conseguiu Pegar uma skin da fama Tá bom demais, cara Show de bola, hein? Tá bom esse evento, hein? Vamos ver aqui O que mais que veio Foi só esses aí Por enquanto E agora Vamos aqui ver Deixa eu mostrar Aqui uma coisa pra vocês, cara Esse evento aqui Tá meio roubadinho Né? Vou pegar essa skin aqui Tá meio roubadinho Porque você sabe Que aqui sempre caem As coisas mais fracas Primeiros, né? E depois que vai cair Por último Que cai a skin aqui Deixa quieto Aqueles tickets diamantes, ó Voltam Eita, que barulho que é alto Faltam 47 horas, cara Então compensa você fazer o chame de volta Se você tiver uma conta parada Espera um pouquinho Porque aqueles tickets Vai dar pra você pegar O próximo diamante royale, beleza? O site Free Fire Mania Já mostrou lá Qual vai ser o próximo diamante royale, né? O GB12 também falou no Instagram dele Sobre a nova skin do diamante royale Se você não vir É só você procurar aqui No próprio YouTube Você digita aí A skin do diamante royale Que você vai vir aqui, beleza? Deixa eu ver o que mais Que tem aqui De interessante Aquilo ali Deixa eu ver O que foi isso aqui Olha o hackzinho Indo embora Vamos ver o que mais Que tem aqui no copo E vamos ver Aqui foi a forma Que eu peguei Outros Ah, os emblemas Beleza Deixa eu ver O que tem mais Chame de volta A caixa A caixa azul, né? A gente viu ali Que tinha uma caixa azul Vamos ver lá Se tem aqui Aquela caixa azul Aqui são as skins, né? Que eles estão dando Essa aqui, mano Essa aqui é bonita, hein? Ah, eu gostei dessa aqui Com exceção das pernas, velho As pernas é feio Na dela Mas Eu acho que é bacana Isso aqui também é legal Aqui você consegue ver, né? As skins legalzinha Que tem ali E os principais Que tem de desconto Olha É a caixa azul, né? Acho que é essa Não, nessa caixa aqui não Cadê a caixa, mano? Isso aqui nas caixas Não tem aquela caixa Do chame de volta, não Velho Aqui não, ó Eu achei que ia ter ela aqui Não tem ela aqui, hein? É aqui, ó Do evento chame de volta Essa caixa aqui Não tá mostrando ainda O que que vem Quem sabe As quatro horas da manhã Eles abrem ela lá Pra gente ver O que que vem Dentro desse evento aqui Não adianta Tentar usar agora, cara Tá aqui o tempo Só depois do dia 20, tá? Então não usa ainda O chame de volta agora Beleza? Fechou? Deixa eu ver O que mais tem É a nova personagem Tá aqui ela Como eu disse Você não viu Só você ver aí No cardzinho Que tá aí fixado No primeiro comentário fixado A respeito da nova personagem Ela já vai tá aqui, ó Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu likezão aí Pra fortalecer Se inscreve Se você ainda não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos, beleza? Mandando aí Um salve especial aí Pra todo mundo Que comenta aqui Eu sempre dou amei Nos comentáriozinhos E às vezes Quando tem uns comentários Bem bacana Eu trago aqui nos vídeos Então, claro Deixa no comentário aí Deidão, valeu? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo mais uma vez Fiquem todos com Deus E eu fui